É tanta coisa por dizer Se torna mais difícil ao tentar explicar Muitos não vão entender E a primeira intenção é criticar O sinónimo de viver São muito poucos, eles conseguem decifrar Preso num sítio que eu sei que não é o meu lugar À espera de um milagre para me salvar Eu sei que a vida não é easy I need to take it easy As incertezas metem a cabeça a ficar busy Eu sonho de riquície Comi baby beast Já deixa a ilusão de obesidade Chega a superfície Manga pode desistir Eu sonho se que te alimenta minha alma Minha principal é um dia descansa mama Café diga co grana Te fêmea te chega Mas está difícil mantecar Na vida entre mal e bem Já fazi mante coisa que é para mais me entendo Eu se tirei dinheiro Não te abila refém Já vou chamar tudo É que é para tudo alguém É que é para tudo alguém Missão te pensa no futuro Divina passado Te caminha no socorro Chou besta agir mal Mas sabe Deus é para nós tudo Eu sou eu que pode dar mais me entendo Eu se tirei dinheiro Não te abila refém Já vou chamar tudo É que é para tudo alguém É que é para tudo alguém Missão te pensa no futuro Divina passado Te caminha no socorro Chou besta agir mal Mas sabe Deus é para nós tudo Eu sou eu que pode dar mais força O mesmo eu não não tem Só que me senta Pois os cantigas Eu se внимание É que ele endere Б NBA Então, eu me entendo Vem cá Como eu fiz Eu se tirei E foiрал Eu me suis técnico Eu me entendo Seu besta agimar, mas sabe Deus, é para nós tudo Sou ele que pode dar mais força Seu vida entre mal e bem Já fazem muitas coisas, é que é para nós, me entendo Eu se entendi dinheiro, não te abriu a refém Já vou chamar tudo, é que é para tudo alguém É que é para tudo alguém Me solta pensar no futuro Divino passado, tá caminhando a sua cor Seu besta agimar, mas sabe Deus, é para nós tudo Sou ele que pode dar mais força Amém